Depois da aprovação da nova Constituição, a Síria vai realizar eleições parlamentares no dia 7 de maio, segundo o anúncio do presidente do país, Bachar Al-Assad. No dia 26 de fevereiro, foi realizado um referendo, no qual foi aprovada a nova Carta Magna. O novo texto trouxe 14 novos artigos e modifica outros 47. Eles abrem as portas ao multipartidarismo e limitam os mandatos presidenciais a dois, com um máximo de 14 anos.